É no Turcifal, concelho de Torres Vedras, que se localiza o imóvel em destaque desta semana. Com quatro quartos, esta é uma moradia espaçosa com piscina e está inserida num condomínio privado com golf e zonas de lazer. A casa distribui-se ao longo de dois pisos e possui mais de 200 metros quadrados de área bruta. Já o loto onde está construída tem cerca de 1000 metros quadrados de área. O seu estilo arquitetónico é um pouco mais clássico, pontuado por varandas espaçosas, grandes envidraçados por onde entra a luz natural e zonas verdes a rodearem a casa e a piscina. A sala de estar, dotada de zona de refeições, possui ligação direta ao exterior. A cozinha é ampla, já a zona mais privada da moradia é pontuada por quatro quartos com arrumação. No exterior, a piscina encontra-se rodeada de verde. Situada numa zona rural, nesta casa desfruta-se da natureza a um passo da vida cidadina.